Oi pessoal do YouTube, tudo certinho por aí, beleza? E aí, como foi novembro para você? Atendeu suas expectativas? Um mês inesquecível? Um mês para não ser lembrado? É, já estamos em dezembro, né? As esperanças se renovam, exatamente. Dezembro é o mês de Sagitário, né? Signo do fogo, conhecido pelo seu entusiasmo, pela sua coragem, pela vontade de progredir. É, Sagitário, no momento, é uma pessoa sincera até demais, é, problema porque fala tudo aquilo que pensa e numa dessa aí acaba arrumando alguns desafetos na sua vida. Mas é também uma pessoa jovial e generosa, que, entretanto, deve ter cuidado com o excesso de otimismo, hein? Porque, normalmente, esse excesso de otimismo leva à imprudência e daí alguns tombos meio feios. Sagitário tem, representa, né, a nona casa astral do zodíaco e tem relação direta com fé, religião, educação de nível superior, leis, idealismo, esportes, viagens e assuntos internacionais. O desejo de aprender e ensinar cresce muito com a influência da nona casa astral, perfeito? Quem rege Sagittário e a nona casa astral é Júpiter, considerado um dos planetas mais benéficos do zodíaco. Júpiter atualmente está transitando por Escorpião. Então, veja aí o que o Sol, Júpiter e os planetas reservam para o seu signo em dezembro. Capricórnio Ô Capricórnio, chegamos em Capricórnio, Sol na sua décima segunda casa astral. É hora, Capricórnio, mais do que nunca, de você usar todo aquele seu jeitão meio desconfiado das coisas, aquela prudência, aquela calma, para evitar situações embaraçosas em todos os setores, né? Amor No amor, por outro lado, há uma diferença, porque Vênus pode deixar o seu jeito mais contido na paquera, então você tem que confiar mais no seu charme e mais no seu taco também. Mas seu carisma vai brilhar bastante no período de festas, tá? Já no romance, altos e baixos podem marcar presença nas primeiras semanas. Família e amigos Vamos ver agora como estará o seu astral com família e amigos em dezembro, o Capricórnio. Há risco de forçar a barra para atender as expectativas alheias, hein? Com as pessoas queridas, você vai se sentir mais à vontade e vai melhorar o seu humor. Trabalho e dinheiro Agora atenção, hein? Trabalho e grana em dezembro para Capricórnio. Nem tudo talvez flua às mil maravilhas e alguns dessabores podem causar um certo desânimo na vida profissional. Mas como Saturno, né? Saturno vai entrar no seu signo do dia 20, vai acentuar as suas principais qualidades e isso acabará dando mais foco para você batalhar, para ir atrás daquilo que ambiciona. Com dinheiro, seja prudente para evitar roubadas, embora não se descarte também algumas vitórias inesperadas na parte financeira. Valeu, Capricórnio? Um beijo, um abraço forte, saúde e sorte para você em dezembro. E ficamos por aqui, né? Agradecendo a sua companhia, pedindo para você se inscrever no nosso canal. Já temos mais de 108 mil e hoje estou precisando da sua inscrição, tá? Um beijo, um abraço, boa sorte, um bonito dezembro, Feliz Natal para todo mundo! Agradecendo a sua companhia, pedindo para você em dezembro.